Olá, eu sou Jérsica Nascimento, o assunto a gestão está começando e o nosso tema de hoje é pós-graduação. Está chegando um novo mestrado na UFRR sobre saúde e biodiversidade e também vamos falar sobre os novos doutores em biologia parasitária. Para trazer detalhes sobre esses assuntos, nós convidamos a professora Fabiana Nakashima, que é coordenadora do mestrado em saúde e biodiversidade. Professora, seja bem-vinda, agradecemos a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite pela oportunidade de estar falando aqui dos novos doutores do nosso programa de pós-graduação. Então, professora, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse sobre, vamos começar sobre os novos doutores em biologia parasitária que foram formados pela Fiocruz. Em primeiro lugar, explica para a gente como surgiu essa parceria com a Fiocruz. Sim, então, essa parceria, ela já existe há muito tempo, essa parceria da Fiocruz com a UFRR. O projeto Dinter, ele foi um projeto dentro dessa parceria, um projeto pontual. E, como nós todos sabemos, aqui no nosso estado de Roraima, nós temos diversas dificuldades para qualificar os nossos profissionais. Então, muitos profissionais precisam sair fora do estado, precisam, muitas vezes, até sair do país para obter as suas qualificações. O projeto Dinter, esse programa de doutoramento interinstitucional, e até mesmo o Minter, eles são programas da CAPES, financiados pela CAPES, que permite qualificação do professor, dos profissionais, dentro de uma certa região que está tendo essa demanda, necessidade. Eu assumi a coordenação desse projeto em 2018, dezembro de 2018. Mas ele se iniciou em 2015 com o professor José Francisco Ludigardes Moura. E tudo começou, na verdade, com interesse. O interesse de qualificar os professores aqui da nossa universidade. O professor Jaime, do curso de enfermagem, ele foi mestrando da Fiocruz. Então, em algum momento, ele já tinha esse contato com a Fiocruz, mas a professora doutora, que foi orientadora dele, doutora Joseli, ela veio aqui desenvolver suas pesquisas e, nesse momento, ele conversou com a professora sobre a possibilidade, uma forma de qualificar os nossos professores aqui, sem precisar sair do estado. Principalmente porque o curso de enfermagem, nós contamos com 12 professores, e esses professores acabam... não dá para sair todos professores para a qualificação. Então, ela, para a nossa sorte, ela sugeriu essa proposta da criação do Dinter, que já era um projeto que ela estava desenvolvendo no Acre. Lá também foram formados profissionais em biologia parasitária. Então, ela deu essa ideia para o professor Jaime. E daí que começou. O professor Jaime correu atrás para tentar trazer esse projeto aqui para a gente, para poder qualificar os profissionais com uma titulação boa. Porque, para participar desses projetos, a instituição promotora também tem que ter uma avaliação CAPES acima de 5. Essa da Fiocruz, por exemplo, tem a nota 7. Então, não é qualquer universidade, qualquer instituição que pode participar. Então, foi uma conquista para toda a universidade também, trazendo profissionais qualificados, formados em programas de Qualis 7. Então, Qualis não, CAPES 7. Perdão. Então, foi uma conquista muito boa aqui para o nosso estado. E foi assim, tudo surgiu mesmo do interesse dos nossos professores. É, um programa super qualificado, esse programa da Fiocruz. E, como coordenadora do Dinter, professora, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação dos benefícios que essa formação... Foram seis profissionais que foram fazer essa formação lá. Então, quais os benefícios que essa formação traz, tanto para a UFRR como no âmbito da sociedade, de forma geral? Sim, são vários. Como até comentei já também, o aumento de profissionais doutores aqui na nossa região, com certeza vai aumentar o número de projetos científicos. E esses projetos, com certeza, vão resultar em publicações. O que vai aumentar a visibilidade das nossas universidades aqui do estado. Porque nós tivemos profissionais de outras universidades, da UER e também do Instituto Federal. E o aumento do número de professores, doutores também, vai acarretar diretamente no aumento de profissionais que podem qualificar outros profissionais. Que vai atender uma demanda, inclusive, realizada aqui pela consulta pública, que foi feita pela nossa ProPlan. Durante essa consulta pública, que foi até novembro do ano passado, 2020, foi feita uma consulta, tanto para a comunidade acadêmica como para a CIVI, sobre a pós-graduação em outros aspectos, para criar o nosso PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. Esse plano é a partir dele que gera novas metas da nossa universidade. Então, dessa consulta, nós encontramos alguns resultados. E desses resultados, a comunidade solicitando o aumento do número de vagas e o aumento também do número de programas de pós-graduação para qualificar os profissionais aqui da nossa região. Então, esses profissionais agora doutores, eles podem participar de programas de pós-graduação, seja lato-senso, com especializações e estrito-senso, mestrado e doutorados, para qualificar a nossa população aqui, os nossos profissionais que estão sem qualificação. E também sem a necessidade, claro, de sair do Estado. E, além do mais, vai melhorar o nosso desenvolvimento, tanto institucional como da sociedade. E nós vamos conseguir atender essa demanda da consulta pública. Os programas que conseguirem integrar esses novos doutores, eles podem, muitas vezes, aumentar o número de linha de pesquisa, aumentar o número de concentração dos programas que já existem e, assim, aumentar o número de vagas. Porque o número de vagas não depende só do programa, depende também do número de professores ali. e autorizações, claro, para aumentar o número de vagas para esses programas. Então, o aumento de professores pode resultar nesse aumento de vagas, que é uma necessidade que o nosso Estado tem. Também falando sobre os benefícios, um dos benefícios está voltado justamente para a pesquisa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco de forma geral, porque não foi o tema que a senhora estudou, mas um pouco de forma geral sobre as pesquisas, os temas abordados nas teses desses novos doutores. Isso. Então, esses novos doutores, e também um projeto de inter exige isso, que seja trabalhado, desenvolvido pesquisas relacionadas a temas aqui do local onde vai ser realizado, desenvolvido o projeto. Então, nossos doutores, novos doutores, eles trabalharam principalmente com doenças infecciosas parasitárias, que é o caso, porque o programa da Fiocruz é em biologia parasitária. Então, tivemos projetos estudando tanto epidemiologicamente, morfologicamente, malária, leishmaniose, tivemos o estudo de diarreia aguda, certo? E infecções hospitalares, mas também estudamos as doenças nos seres humanos, mas também a gente teve pesquisa envolvendo os vetores, como é o caso do Aedes aegypti. É muito um problema sério aqui para a nossa região, porque é o transmissor das arboviroses, dengue, chikungunha, zika. Então, nós tivemos projeto em cima disso, e também projeto relacionado com animais, os equídeos, que foi um projeto investigando uma doença parasitológica, neurológica nesses animais, que acaba afetando o comércio aqui do estado de Roraima. Então, foram todos projetos que acrescentaram aqui conhecimento para o nosso estado. Fora isso, eu também considero como benefício a participação da comunidade nas pesquisas científicas, porque durante a entrevista, durante a conversa que ali o participante tem com o pesquisador, ele acaba adquirindo muitos conhecimentos, e é uma forma de disseminar esse conhecimento para a nossa população. Então, foram projetos associados com a realidade da nossa região local, e que esse conhecimento, durante as entrevistas, foi disseminado para a nossa população. Certo. E, professora, a parceria do Dinter entre a UFRR e a Fiocruz encerrou com a conclusão desses doutoramentos, desses seis profissionais. Mas tem outras parcerias da UFRR com a Fiocruz, ou em andamento, ou em previsão de novos convênios? Sim. A parceria com a Fiocruz não foi encerrada, só o projeto Dinter que encerrou com o doutoramento desses seis novos doutores. Mas o resultado desse projeto levou à criação de um laboratório de parasitologia lá no curso de enfermagem, que, inclusive, o laboratório está lá no curso de enfermagem sobre responsabilidade da professora Raquel, do professor Luciano e do professor Jaime, os três ex-alunos do Dinter. Os projetos iniciados com a Fiocruz irão continuar e novas pesquisas, com certeza, agora serão iniciadas com essa linha de pesquisa. Além disso, esses três profissionais da UFRR, eles estão participando, como agora, não mais como alunos, mas como pesquisadores, de projetos da Fiocruz aprovados pelo Ministério da Saúde e financiados por ele também, que vão ser desenvolvidos aqui em Roraima, no nosso estado. Certo. O assunto é gestão e nós estamos conversando com a professora Fabiana Nakashima. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para falar mais sobre pós-graduação. Não esqueça de procurar a UFRR nas redes sociais. Basta colocar UFRR Oficial no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9, pela TV Universitária Canal 2.1 e também em nosso canal no YouTube UFRR Oficial. Hoje nós estamos conversando com a professora Fabiana Nakashima, que é professora da UFRR. Professora, continuando a falar um pouco sobre pós-graduação, mas agora a pós-graduação Estricto Senso em Saúde e Biodiversidade, que é o novo mestrado aprovado no ano passado, em 2020, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRR. Eu gostaria que a senhora nos apresentasse esse programa, nos informando qual é a proposta do curso, qual a contribuição que ele dará à nossa sociedade. Sim, então, essa ideia, essa idealização desse projeto foi iniciada em 2016, com a entrada de sete novos doutores lá para o curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde. E a ideia foi abraçada por mais novos cinco doutores que entraram em 2017, também lá para o curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde. Mas somente em 2018, no final de 2018, que foi criada uma comissão pelo nosso antigo diretor, que atualmente é o nosso reitor, o professor doutor José Geraldo. Ele criou uma comissão, e essa comissão foi composta por mim, pela professora Leila da Medicina e a professora Jaqueline do curso de Enfermagem. Inicialmente, começamos a entender, estudar os nossos currículos dos nossos doutores para tentar idealizar, para a gente ver que área que a gente poderia criar uma nova proposta. E tivemos várias reuniões, foi uma coisa bem cansativa no começo, porque foi tudo muito novo, e contamos, graças a Deus, com a colaboração do antigo diretor de pós, o professor Eliel, e também com a pró-reitora, a Geisa, para esclarecer algumas dúvidas, certo? Mas tivemos grandes dificuldades. A principal foi encontrar doutores interessados. E é por isso que eu fico muito feliz, e gosto de frisar muitas vezes, a importância desses novos doutores na universidade. Porque a criação, a proposta da CAPES, ela é muito complexa. E um dos critérios de avaliação é o corpo docente também. Então, no começo, a gente não sabia que precisava só doutores. Até gostaria de aproveitar o momento e agradecer a professora Tárcia, do curso de enfermagem, que colaborou muito com a gente no começo, mas que, infelizmente, até o momento do envio da proposta, ela ainda não tinha defendido o doutorado dela. Então, ela não pôde participar nesse momento. Então, mas vai dar tudo certo e ela vai entrar. Então, o número de doutores é muito importante nesse momento. Mas, com a colaboração dos doutores do CBIU, do CEDUC, a gente conseguiu criar, reunir os professores, analisar o currículo e elaborar uma proposta. E, por isso, ficou saúde e biodiversidade. Então, é um mestrado, como a gente comentou, nível acadêmico, com esses doutores, que busca, principalmente, no total, são 16 doutores, envolvendo o Centro de Ciências da Saúde, o CBIU e o CEDUC. E a gente tem o programa, ele tem o objetivo de qualificar profissionais interessados em atuar na vida acadêmica, na carreira acadêmica, na área de ensino e pesquisa. E qualificar esses profissionais aqui no Estado e para eles permanecerem aqui também no Estado. Porque a gente sabe que nós temos uma dificuldade muito grande qualificar e, muitas vezes, os qualificados também acabam não ficando aqui no Estado. Então, nós mandamos essa proposta, terminamos a proposta e mandamos para a CAPES em agosto de 2019. Mas somente em outubro de 2020, que a gente teve a aprovação pelo Conselho da CAPES, do Conselho Nacional de Educação, com essa aprovação. E, a partir daí, que a gente começou a trabalhar para ser aprovado aqui dentro da universidade. E aí gostaria de agradecer aqui também o nosso reitor, pró-reitor Marcos Vital, o Maxim, que é o nosso diretor, e também as nossas secretárias, a Bianca, a Luzineide, que auxiliaram muito nesse processo. A gente tentou agilizar o máximo possível. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu liberar esse edital o ano passado mesmo. E o objetivo também do nosso programa é o quê? Durante a nossa criação, foi criar um programa que muitos profissionais pudessem participar. Então, a gente conseguiu criar esse programa na área interdisciplinar, com a área de concentração em saúde, meio ambiente e biodiversidade. Então, muitos profissionais vão poder se candidatar a uma vaga. Farmacêutico, biomédico, biólogo. Essa foi uma das intenções. Então, professor, como a senhora explicou, é um programa interdisciplinar. E também os profissionais, docentes que estão envolvidos no programa são de áreas diferentes. Diversos setores da UFRR, como a senhora citou, o CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, o CBIO, que é o Centro de Ciências de Biodiversidade, e o SEDUC, que é o Centro de Educação, todos da UFRR. E aí, temos essa área de concentração que a senhora falou, e também tem as linhas de pesquisa. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho quais são as linhas de pesquisa, de forma geral, porque elas são bem amplas. Mas, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para saber se ele pode, de repente, ingressar quando o edital sair, e participar dessa seleção, fazer esse mestrado. Como eu comentei, a área de concentração ficou como saúde, meio ambiente e biodiversidade. E as áreas, as linhas de pesquisa, a linha de pesquisa 1 é biociência, e a linha de pesquisa 2 é as ciências de saúde e sociedade. Na linha de pesquisa 1, nós temos sete professores, e na linha de pesquisa, nove professores. Na linha de pesquisa 1, que é a biociência, o objetivo é investigar a nossa diversidade dos organismos do bioma amazônico. E, com essa diversidade, eu falo desde a taxonomia, análise bioquímica, genética, morfológica, e se essas alterações influenciam no meio ambiente ou não, e que podem também ou não afetar a saúde. Na linha 2, que é ciências da saúde e sociedade, aqui a gente pretende investigar, os pesquisadores vão tentar investigar a relação parasito-hospedeiro, o desenvolvimento do processo saúde-doença. Aqui também nós vamos criar novas estratégias, dependendo do resultado. Vamos tentar propor novas estratégias de políticas de saúde. Então, o nosso programa é bem diversificado. Então, nós tentamos englobar o máximo de profissionais e o máximo de áreas, de conhecimento ali dentro dessas lias, para vários profissionais que eles possam ingressar no nosso mestrado. E, agora que a gente já gerou essa expectativa no nosso ouvinte, no nosso telespectador, eu queria que a senhora falasse sobre o edital. Quando que esse edital vai ser lançado, se já tem uma previsão, e o número de vagas que serão ofertadas também. Sim, o nosso mestrado, como eu comentei, como foi aprovado só no final do ano, e aí a gente teve todos os trâmites dentro da federal para ser aprovado, demorou um pouquinho. E, agora, no período de férias, também ajudou. Mas, hoje, eu vou lá na PRPPG, receber o edital que já saiu da AGU, e nós vamos mexer, corrigir o que for necessário, e nós queremos publicar até o final da semana que vem. Ainda no mês de janeiro. Ainda no mês de janeiro. E nós pretendemos iniciar com as aulas já em março, que é o calendário da nossa pós-graduação. Por isso, nós vamos tentar organizar de uma forma mais rápida, possível. Mas, são 19 vagas, certo? Lembrando que essas vagas não só dependem da faculdade ou dos professores, depende também de como ele foi aprovado pela CAB. Então, foram aprovadas 19 vagas, quatro sendo para ações afirmativas e 15 vagas para os de ampla concorrência. Certo. E, professora, qual é a contribuição que esse novo mestrado vai trazer para a nossa sociedade? Eu considero principalmente a oportunidade dos profissionais atuantes aqui na nossa região de se qualificarem. Então, eu considero essa uma grande vantagem, não tendo que sair para o exterior ou até mesmo do Estado para poder se qualificar aqui. E também, essa qualificação com certeza melhora o currículo de qualquer profissional. E isso vai contribuir com a busca de emprego. Seja por concurso público, participando de editais, já vai ser um diferencial, e também nos setores privados, onde o currículo é um critério de avaliação. Então, você tendo uma qualificação, você acaba passando na frente de muitos outros profissionais. e quem está nos ouvindo que ficou interessado nesse mestrado em saúde e biodiversidade, como pode fazer para se informar mais, para ter mais informações a respeito desse mestrado? Nós temos uma página em criação ainda, que é ufrr.br barra ppgsbio. Essa página ainda em construção, tem muitas informações, tem lá os professores, as linhas explicando, uma apresentação e também o contato nosso lá. Mas ele fica, entrando pela entrada ali do aeroporto, é o segundo bloco à direita, que é onde fica o CCS. O nosso programa vai ficar ali no Centro de Ciências da Saúde, de frente com o PROCISA. Então, ali, nós teremos a secretaria, os interessados também podem mandar e-mail ppgsbio.secretaria.ufrr.br ou para a coordenação também, ppgsbio.coordenacão.ufrr.br Durante esses próximos anos, dois anos, eu vou ficar como a coordenadora e o professor Júlio César Fraulaube Aquino, ele será o vice-coordenador. E hoje, no assunto à gestão, nós conversamos com a professora Fabiana Nakashima, que é a coordenadora do novo mestrado em Saúde e Biodiversidade da UFRR. Professora, deixa o espaço aberto agora para as suas considerações. Eu só tenho aqui a agradecer a oportunidade de estar falando aqui dos novos doutores, uma importância deles para o Estado e também da nossa universidade e do nosso programa. Agradeço, muito obrigada pela participação, pelo convite para participar desse programa. Muito obrigada pela sua presença no programa O Assunto à Gestão. E não esqueça, a UFRR está nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, basta procurar UFRR Oficial. As informações que a professora nos passou também estarão disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube, UFRR Oficial. E também, você pode se informar sobre todas as notícias da UFRR em nosso portal UFRR.br. Até a próxima edição. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto